Nos últimos 40 anos sofremos uma transformação extraordinária. Sempre acho que é melhor estarmos juntos do que sozinhos. A integração de Portugal na União Europeia foram determinantes para o nosso desenvolvimento enquanto economia e enquanto país. Todo o nosso desenvolvimento de infraestruturas. O nosso país dá mais oportunidade a essas pessoas. A educação está muito melhor. Se foi a noite e o dia, é um contraste total. E o Banco Europeu de Investimento tem estado ao lado de Portugal ao longo de 40 anos de modernização e realização de grandes projetos. Projetos que mudaram a forma como 10 milhões de pessoas circulam, trabalham e vivem. Em 1986, Portugal tornou-se membro da família europeia. Mas tudo começou 10 anos antes. Os primeiros empréstimos do Banco da União Europeia ajudaram a financiar projetos nos setores energético e industrial. Entre muitos outros setores, foi dada a prioridade ao desenvolvimento de uma rede de transportes sustentável. Portugal era um país que, comparado com muitos dos outros países europeus, tinha um grande déficit em matéria de infraestruturas, de energia, de transporte. Um espectador, passamos a ser também a ter um papel importante no desenvolvimento de todo este setor. A Ponte Vasco da Gama, a Ponte 25 de Abril e muitas outras infraestruturas rodoviárias e ferroviárias foram desenvolvidas e melhoradas. Graças à modernização dos aeroportos, Portugal passou a dispor de melhores ligações com o resto do mundo e também de melhores ligações dentro das cidades. O Metro do Porto testemunha o compromisso do bem com a mobilidade urbana sustentável. Ajudamos a concretizar grandes infraestruturas e grandes sonhos de pequenos empresários. A postura entrou na minha vida porque em casa eu tinha uma máquina muito velha, assim, já, e tinha muita curiosidade. E então comecei a experimentar. Conseguir o empréstimo não acreditava, foi um sonho. O impacto das melhorias ambientais na vida diária dos portugueses é também uma realidade. Há apenas 20 anos, só metade da água potável era sujeita a controles de qualidade. O que é um facto é que a água melhorou, quer dizer, como do dia para a noite. É muito bom nós irmos a uma praia e não vermos as areias sujas, não vermos as águas poluídas. Todos os grandes progressos começam pela educação. Inúmeras foram as escolas renovadas graças ao apoio concedido pelo bem. O turismo é um dos motores da economia portuguesa. Por todo o país há monumentos que traem pessoas do mundo inteiro. Graças ao financiamento europeu, a Igreja e a Torre dos Clérigos exibem agora o melhor do seu estilo barroco. O Banco Europeu de Investimentos diz muito acertadamente que é o Banco dos Europeus. Tudo converge para uma única coisa, que é a criação de riqueza e a criação de emprego. Passaram 40 anos e, no entanto, estamos apenas no início. Dezenas de outros projetos financiados pelo Banco da UE serão concretizados em Portugal nos próximos meses e anos. Um deles irá revitalizar a cidade de Lisboa. Nós precisamos dotarmos a cidade de boas infraestruturas, de bons serviços. E este programa vai ajudar muito na melhoria das condições de vida da população. Onde alguns veem ondas, outros veem eletricidade. Os portugueses vão poder usar as famosas ondas da sua costa para produzir eletricidade. Em Peniche, um protótipo apoiado pela União Europeia está a abrir caminho para a indústria de energia das ondas. Inovação portuguesa, útil para o mundo inteiro. Uma única gota de sangue será suficiente para diagnosticar a diabetes e doenças cardíacas. Esse empréstimo permite-nos acelerar e tentar conquistar o mundo mais rapidamente. O bem está muito presente em Portugal. E Portugal está aqui connosco. Os últimos 40 anos foram assim e trabalhamos todos os dias para continuarmos juntos no estudo.